Olá tudo bem então antes de mais nada se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais deixe meu joinha clica no Sininho para receber todas as minhas notificações tá bom então vou estar utilizando esta linha que eu comprei na loja da Iso a tropica laranja por do sol e ele vai com agulha número 4 número 5 de 2.5 milímetros a 3 milímetros tá e esse aqui o texas de 500 eu vou estar utilizando uma agulha de número 6 que é de 3.5 milímetros um pouquinho mais né do que pede tá que essa linha aqui eu acho muito grossa bom então aqui eu vou fazer o múltiplo de 21 mais um tá então aqui é só fazer 21 mais 21 até o tamanho desejado ok lá no final é só acrescentar mais uma correntinha extra bom então aqui eu vou fazer um dois três quatro cinco correntinhas tá então aqui cinco aqui no sexto um ponto alto mais um ponto alto no mesmo lugar e tá agora eu pulo um dois aqui no terceiro um ponto alto aqui um dois aqui no seguinte um ponto alto aqui no mesmo lugar um ponto alto uma duas três correntinhas e aqui um dois aqui no terceiro dois pontos altos e aqui no seguinte um ponto alto tá e agora é só repetir o aqui no seguinte um ponto alto tá então é só seguir fazendo assim então aqui aqui para terminar um dois aqui no terceiro e para terminar um dois aqui no terceiro que é o último ponto é um ponto alto e novamente mais um ponto alto é uma correntinha e um ponto alto duplo tá então agora carreira dois uma correntinha vou virar no mesmo lugar um ponto baixo uma duas três correntinhas e tá aqui onde tem os dois pontos altos eu sempre vou repetir e tá e toda vez que eu for começar e terminar eu vou terminar com dois pontos altos uma correntinha um ponto alto duplo tá para começar um ponto baixo três correntinhas ok tanto no começo como no final vai ser a mesma coisa ok então aqui uma duas três correntinhas aqui um ponto baixo uma duas três correntinhas agora é só repetir dois pontos altos e repete novamente três correntinhas aqui um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui dois pontos altos um ponto baixo então é assim que eu vou seguir fazendo até o final bom então aqui para terminar tá uma uma duas três correntinha duas três correntinhas e aqui eu pulo uma correntinha vem aqui na segunda correntinha um ponto baixo para começar um dois três quatro cinco correntinhas vou virar nesse mesmo lugar dois pontos altos tá sempre repetindo dessa forma agora eu vou fazer dois pontos altos aqui tá aqui no ponto baixo dois pontos altos e dois pontos altos e uma duas três correntinhas e dois pontos altos estou repetindo a primeira carreira tá aqui dois pontos altos e vou fazendo assim ok bom então agora carreira quatro e uma correntinha um ponto baixo uma duas três correntinhas então aqui no ponto alto faço mais dois pontos altos aqui eu vou fazer um e um em cada ponto uma duas três correntinhas aqui um ponto baixo uma duas três correntinhas agora aqui eu vou fazer um ponto alto uma correntinha e um ponto alto que no próximo ponto uma duas três correntinhas correntinhas então aqui eu vou repetir um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui eu faço um ponto alto normal e aqui um dois três um dois dois três correntinhas um ponto baixo três correntinhas então aqui dois pontos altos e sem espaço tá então aqui ó e começando um sem espaço um com espaço um dois sem espaço agora tem que fazer um com um espaço tá e assim por diante então aqui uma duas três correntinhas um ponto baixo uma duas três correntinhas então aqui um ponto alto uma correntinha e um ponto alto três correntinhas aqui o ponto baixo tá bom então fica assim e aqui no começo e aí faço um com dois sem um com aí vai repetir dois sem correntinha e uma com correntinha tá e termina e com um sem correntinha e ok assim desta forma tá aqui uma duas três correntinhas então aqui ó pulo um aqui no seguinte um ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo ok então a próxima carreira uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar então aqui vou fazer a mesma coisa dois pontos altos no mesmo lugar e aqui eu vou fazer o ponto alto e aqui eu vou fazer o ponto alto e normal que tá e assim e agora eu vou fazer três correntinhas então aqui nesse espaço e aí ó vou fazer o ponto alto e aí eu vou fazer um leque um ponto alto o dois e três quatro e quatro é o cinco o 6 e 7 tá então agora é só repetir três correntinhas aqui e aqui no ponto alto é um ponto alto aqui é um ponto alto e aqui eu faço dois pontos altos é uma duas três correntinhas e dois pontos altos tá então e é aqui nessa parte tá não irá mudar nem aqui nessa carreira e nem nessa sempre vai ser assim ó o ok e aqui também sempre assim irá mudar vai ser aqui ó ó Ah tá bom então aqui é só continuar fazendo a mesma coisa tá então aqui eu faço os dois pontos altos e as três correntinhas e aqui ó onde tem um ponto alto uma correntinha um ponto alto eu faço um um leque com sete pontos altos 4 5 6 e 7 tá então é assim que eu vou fazer até o final e terminando eu termino da mesma forma que eu comecei como eu disse aqui não irá mudar eu comecei com ponto baixo correntinha dois pontos altos tá eu vou fazer duas correntinhas e aqui no leque eu vou fazer um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha tá somente assim ok o restante do ponto aqui é só copiar é a carreira de baixo e assim aí eu faço duas correntinhas e aqui um ponto alto e um ponto alto três correntinha três correntinha aqui novamente dois pontos altos depois é só repetir novamente a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui ó eu vou fazer aqui ok e agora a carreira sete olha só comecei assim assim tá agora eu vou fazer uma duas três correntinhas aqui eu vou fazer as argolinhas tá que três correntinhas ponto baixo no espaço e três correntinhas ponto baixo no espaço três correntinhas ponto baixo no espaço e até o final e aqui do leque né e aí eu faço uma duas três correntinhas e aqui é só copiar e aí 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 a carreira de baixo então aqui ó e no ponto baixo dois pontos altos цу oi e aqui em seguida dois pontos altos bom então é só olhar né né e fica fácil tá bom agora é só repetir novamente a mesma coisa tá aqui ó as argolinhas aqui e eu aqui carreira um dois três quatro cinco seis sete agora carreira oito carreira oito vou continuar com três correntinhas aí eu venho na argolinha e faço um ponto baixo tá então é só seguir fazendo assim ok é uma duas três ponto baixo um dois três e o ponto baixo eu faço três aqui também e aqui é só copiar e é um dois três aqui um ponto baixo um dois três e aqui eu faço novamente o ponto alto ok então é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira então aqui na carreira 49 já adiantei aqui agora eu vou fazer um dois três quatro correntinhas aqui um ponto baixo um dois três um um ponto baixo um dois três um ponto baixo tá um dois três um ponto baixo um dois três quatro aqui é só continuar fazendo o ponto tá e é só olhar a carreira aqui ok e olha só e ficando assim então agora a carreira a carreira 10 tá então aqui eu vou fazer um dois três quatro correntinhas aqui um ponto baixo e três correntinhas um ponto baixo baixo três correntinhas um e um ponto baixo para eu faço um dois três quatro e aqui eu vou continuar fazendo a repetição né a carreira e da carreira aqui debaixo essa daqui das correntinhas ok olha só ele parece que tá aumentando ó né mas é só impressão tá que depois a gente vai ajeitar ele agora eu vou fazer carreira 11 então fiz aqui aqui adiantei adiantei agora vou fazer um dois três quatro cinco correntinhas aqui um ponto baixo na argolinha uma duas três correntinhas um ponto baixo na argolinha um dois três quatro cinco correntinhas duas laçadas e aqui é só continuar fazendo a mesma coisa tá olhando a carreira de baixo e agora a carreira 12 tá então eu comecei aqui ok vou fazer aqui um dois três quatro cinco correntinhas duas laçadas duas aqui nessa argolinha um ponto alto duplo uma correntinha e um ponto alto duplo e tá um dois três quatro cinco correntinhas e aqui é só repetir é a mesma coisa olhando e a carreira de baixo tá então vai ficar assim ó bom então agora é só voltar a primeira carreira tá então aqui começando um dois três quatro cinco correntinhas aqui dois pontos altos no mesmo lugar e aqui os dois pontos altos né aqui não irá mudar ok então aqui eu vou contar um dois aqui no terceiro ponto alto eu faço dois pontos altos é uma duas três correntinhas e dois pontos altos e depois voltou você eu e aqui nesse espaço um dois pontos altos nós eu vou repetir novamente ó pulando um dois aqui um terceiro e dois pontos altos e é uma duas três correntinhas e dois E aí eu vou fazer então aqui nesse espaço um dois pontos altos uma duas três correntinhas e dois e dois e dois pontos altos tá e aqui é só repetir novamente dois pontos altos e aqui dois pontos altos duas três correntinhas e dois pontos altos tá bom então é só seguir fazendo esta carreira tá e as demais ok e olha só aqui eu já tenho uma amostra pronta tá ele volta a ficar reto tá bom nesta carreira aqui ó e na carreira 12 ele volta a ficar reto bom ok então é isso gente olha só que bonito com tabacaxi ah tá bom então se vocês gostaram me ajudem por favor dando joinha tá se inscrever no meu canal se ainda não é escrita e clica no Sininho para receber todas as novidades que eu posto aqui diariamente Ok então é isso um beijo fica com Deus e até a próxima tchau